Tarde, vamos descobrir quem vai enfrentar o Chelsea, Al-Rilau e Al-Jazeera no Mundial de Clubes da FIFA. Quatro horas, chegou o momento do tudo ou nada. Senegal e Egito, ao vivo, a grande final da Copa Africana das Nações. Seis da tarde, você curte a melhor resenha do pós-jogo. É o Milton Neves, chega com o terceiro tempo. Em seguida, tem bom humor e muita zoeira. Vite, bota na pista, pista. Com o perrengue na Band. Às 11 da noite, chega a vez dos gigantes darem show em quadra. Milwaukee Bucks e Los Angeles Flippers, ao vivo, NBA. A Band não para.